Teve José no sonho Com você não vai ser diferente Muitos não vão ficar contente com teu sucesso Eles falam de você Tentando te abater Procurando de alguma forma os teus sonhos ofuscar Se esquecendo de um detalhe Que por algum motivo não consegue ver Que existe um grande Deus Que existe um grande Deus Cuidando de você É assim que Deus faz Pega aquele filho que foi humilhado Onde ele sofreu Vai ser exaltado Porque só Deus faz E ninguém jamais E pede seu a ti É assim que Deus faz Mesmo que pro mundo não tenhas valor De um escravo Deus fez um governador Ainda fez muito mais Realizando sonhos Que José sonhou Eles falam de você Tentando te abater Procurando de você Procurando de alguma forma os teus sonhos ofuscar Se esquecendo de um detalhe Se esquecendo de um detalhe Se esquecendo de um detalhe Que por algum motivo não consegue ver Que existe um grande Deus 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 Cuidando de você É assim que Deus faz Pega aquele filho que foi humilhado Onde ele sofreu Vai ser exaltado Porque só Deus faz E ninguém jamais E pede seu a ti É assim que Deus faz Mesmo que pro mundo não tenhas valor De um escravo Deus fez um governador Ainda fez muito mais Realizando sonhos Que José sonhou Você vai sonhando e Deus vai realizando O inimigo não pode ofuscar seus planos E os sonhos que você sonhou Deus vai fazer Se realizar É assim que Deus faz Pega aquele filho que foi humilhado Onde ele sofreu Vai ser exaltado Porque só Deus faz E ninguém jamais Impede seu a ti É assim que Deus faz Mesmo que pro mundo não tenhas valor De um escravo Deus fez um governador Ainda fez muito mais Realizando sonhos que José sonhou Realizando sonhos que José sonhou Realizando sonhos que José sonhou Realizando sonhos que Jesus Azeviso Que Deus Azeviso Azeviso